Neymar, que se chama o nome é nosso amigo Pipola Vamos dar um abração ao pessoal de Joá, a comunidade Na Bahia, né Pipola? Isso Tomando cana até umas horas lá Um abração pra vocês, a dupla aqui E do Pipola, seus parentes e amigos Vamos dar uma moda pra vocês, hein A voz de Neymar, que se chama Se vai, que se chama o nome assim Relaxa Assim é onde a mulher Quando ela chegou E do Jetser foi mais de Brasília Assim alongou suas patas E o céu terminou De seguida uma cansada Sem lugar para ficar Tive pena dos seus dedos E se pode acabar Como se me conhecesse Pelo meu amor Seu passado te aventuras Onde ela passou Eu sei nem o que eu aceito Como um dia sem tempo A pessoa tá meio de barreiras Um mês e pouco mais tarde Para ela me fazer Deu meu amor Para mim Mais um dia sem motivo Vai sair pra me fazer É uma tarde tão triste Quando ela chegou É como a seca E vai embora o vento quer Me enganei quando eu disse É uma tarde tão triste Quando ela chegou Mas se é um dia bonito Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quando ela chegou É uma tarde tão triste Valeu galera Um abração É uma tarde tão triste